Não seja apenas um fazedor de vídeos. Você, videomaker, filmemaker, dono de produtora, se você está focado apenas em fazer um vídeo para os seus clientes, tem uma notícia para te dar. Seus dias estão contados no audiovisual. Eu sou o Bruno Kotaka, videomaker e dono de produtora, e nesse canal eu compartilho minhas experiências no audiovisual, trazendo para você conceitos que você possa aplicar no seu negócio para continuar crescendo e ganhando dinheiro fazendo vídeos. Então, se é isso que você gosta, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Muitos de nós que trabalhamos com vídeo, produção de vídeo, videomaker, filmaker, a gente às vezes acaba focando muito em estudar técnicas, em como editar melhor, como gravar melhor, como fazer o efeito da moda, aplicar aquele LUT, efeito sonoro, enfim. A gente às vezes acaba focando demais nisso. Na verdade, quando a gente trabalha com vídeos, o nosso cliente, ele não está nem aí para isso. Essa é a realidade. Ele não está nem aí se você vai usar uma transição no vídeo, se você vai usar um efeito sonoro. Ele não quer isso. Ele busca o quê? Resultado. É isso que ele quer. Seja o resultado que for, ele te contrata para fazer vídeo porque ele quer atingir um objetivo, ele quer atingir um resultado. E às vezes a gente acaba pensando somente em entregar um vídeo bonito e acaba esquecendo de que o cara contratou a gente para ter um resultado e não um vídeo bonito. Deixa eu contar um pouco o que acontecia comigo no início, quando eu abri a produtora, quando eu focava apenas em estudar como fazer o efeito melhor, como editar melhor. Esse tipo de coisa que também é importante. É o nosso trabalho. Então, a gente precisa estudar isso. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é não estudar somente sobre isso. Envolve outras questões. Mas a gente vai chegar lá. No início, fazia ali, buscava tutoriais de como fazer a transição. Quando o cliente me contratava, eu ia lá e aplicava tudo o que eu estava aprendendo nesses vídeos, ficava um vídeo baita legal, um vídeo bonito. A gente que trabalha, tem uma edição bem feita, a gente acha incrível. Mas nem sempre esses vídeos atingiam o resultado que o cliente esperava. E qual era o resultado? O que acontecia? A partir disso era, eu não tinha recorrência, eu não tinha uma fidelização dos clientes. O cliente não renovava comigo. E, pô, achava, falava, pô, o vídeo ficou incrível, pô, muito bonito e muito bem editado. Mas o resultado não chegava pra ele. O vídeo não fazia aquele resultado chegar pra ele. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Por que ele não está mais me chamando? Ou por que ele não está mais fazendo comigo e está fazendo com outro cara? Eu falei, cara, será que... Mas ele elogiou meu vídeo, o vídeo ficou legal. O que está acontecendo? E eu comecei a buscar, a estudar um pouco mais sobre os motivos de se fazer um vídeo, o que as empresas queriam quando contratavam um vídeo, o que o negócio está buscando quando contrata uma produtora. Comecei a estudar mais sobre isso e entendi que o cliente vem atrás da gente pra ter um resultado. Seja ele vender mais, seja ele ser mais conhecido, seja esse resultado, o que for, ele vem atrás de um resultado. E o vídeo é o meio disso tudo. Ele vai utilizar o vídeo como uma ferramenta pra atingir esse resultado. E foi quando eu percebi que eu precisava estudar mais sobre isso. Então eu comecei a estudar, estudar, estudar sobre outras coisas além do vídeo. Sobre posicionamento, sobre branding, sobre vendas, sobre negócios. E aconteceu o seguinte, uma vez um cliente veio me procurar, fechar um contrato, e era um cliente muito bom aqui da região. E eu falei, cara, eu preciso fechar esse contrato. E ele falou o seguinte, cara, vamos fazer um teste, eu preciso fazer um vídeo. Aí eu falei assim, cara, o que você quer com esse vídeo? O que você está buscando? Qual o seu objetivo? E ele é um dono de um restaurante, um chefe de um restaurante bem famoso aqui na região. E ele falou o seguinte, cara, eu sou o proprietário, sou o chefe proprietário desse restaurante, mas as pessoas não me conhecem. Não sabe que sou eu que faço o cardápio, que faço o menu, que estou à frente disso aqui tudo. Eu queria também ser conhecido, que as pessoas me conhecessem também por estar à frente desse restaurante, não apenas o restaurante. E ele queria fazer vídeos do restaurante, vídeos dos pratos, enfim. E eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouco o que você está pensando no vídeo. A gente vai fazer pratos, vamos sim, com certeza, do restaurante, mas vamos fazer algo a mais. E a gente começou a construir outros tipos de vídeos, vídeos dele aparecendo, contando a história, como que ele montava os cardápios, de onde que ele tirava inspirações. E, cara, isso virou a chave. Ele começou a ser clientes que já iam há muito tempo no restaurante, que não faziam ideia de que era ele que estava à frente do negócio, que era ele que criava tudo. Então, foi utilizando uma estratégia, vendo além do vídeo, que a gente conseguiu atingir o objetivo dele. E, consequentemente, a gente fechou o contrato bem bom, contrato longo, e a gente produz muito material até hoje. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Não seja apenas um fazedor de vídeos. Qualquer árvore que você balançar, vai ter uns 10 fazedores de vídeos. Saia disso aí, pense além do vídeo, estude além do vídeo, para você conseguir entregar o resultado que o cliente busca. Pensando nisso, vamos aqui para a parte prática, como que você pode entender esse conceito e aplicar no seu negócio. Colocando de maneira prática, como que você pode fazer isso lá na hora, na hora de produzir, na hora de conversar com o seu cliente. Existem quatro passos que você pode seguir para conseguir entregar o material que vai atingir esse resultado que o cliente busca. Primeiro deles, conversar com o cliente. Cara, precisa conversar. Não é o cliente veio e disse, ah, eu queria fazer um vídeo no meu restaurante, vídeo de cardápio. Ah, beleza, vamos lá e grava. Cara, conversa antes, marca uma reunião, tenta entender tudo que esse cliente está buscando. Por que ele veio te contratar? Por que ele quer fazer esse vídeo? O que ele quer atingir com esses vídeos? Qual é o objetivo? Qual é o resultado que ele espera após você entregar o material para ele? Ele quer vender mais? Ele quer ter mais reserva no restaurante? Estou falando restaurante por conta da história que eu contei. Mas isso serve para qualquer nicho, qualquer mercado. O que esse cliente busca? Cara, conversa, senta e conversa. Tira uma hora, seja uma reunião online, seja uma reunião presencial, tira uma hora e conversa com esse cliente e entenda o que ele está buscando ao te contratar. Segundo ponto, você entendeu tudo o que precisa, pesquisa. Você precisa pesquisar. Pesquisa o mercado, pesquisa os concorrentes, pesquisa como você pode fazer uma narrativa, um roteiro, um vídeo que vai atingir o resultado que o cliente espera. Pesquisa. Estude e pesquisa específico para aquele projeto. Terceiro ponto, planejamento. Planejamento estratégico. Às vezes o cliente quer atingir um objetivo, mas ele precisa fazer, às vezes, uma etapa antes ou fazer uma linha de vídeo, uma sequência de vídeos para atingir aquele objetivo. Ele precisa, às vezes, não é o cara que acha que tem que postar no Reels. E, às vezes, ele precisa fazer um vídeo para postar no YouTube ou só para fazer anúncio ou para colocar no site, na primeira parte do site dele. Então, planejamento estratégico. Defina uma estratégia para utilizar os vídeos e atingir o objetivo. E, por último, o quarto passo, mensurar os resultados. Cara, fizemos o vídeo, o planejamento, entendi o que o cliente quer. Fizemos a estratégia, entregamos. E agora? Esse vídeo atingiu? Como é que tu está mensurando isso? Vamos colocar... Era ter reserva. Pô, o cliente, tu está tendo reserva? Está ok? Não é o que tu está buscando, né? Ninguém está entrando em contato. Cara, muda. Muda a estratégia. Se o cara te contratou para atingir um objetivo e, no meio do caminho, tu viu que não... Tu executou e não atingiu aquele objetivo, tu acha que é demais você, de repente, fazer mais um vídeo para o cara. Mais um vídeo e aí acertar. Às vezes, sai barato. Às vezes, esse cliente vai te contratar muitas vezes para fazer contratos longos por conta de que tu deu um vídeo a mais para ele. Ou, às vezes, com as imagens que já foram captadas, faz uma edição diferente... Começa a ter resultado aquele material, tá? Então, mensure o resultado, fique por dentro, né? Não apenas... Ah, está aqui o teu vídeo pronto e tchau. Vai atrás dele. Cara, e aí? Está dando certo? Como é que estão os resultados? Vai entendendo o que o seu material está gerando para esse cliente. Adotando essa abordagem, né? Trabalhar dessa maneira, se preocupando em entregar o resultado para esse cliente de fato e não apenas entregar o vídeo para ele, duas coisas podem acontecer. O cliente vai ficar muito satisfeito com você, vai te indicar para muita gente ou ele vai ficar muito satisfeito com você e vai contratar muito mais vezes, vai fechar mais negócios e, ainda assim, vai te indicar para muita gente. Então, não tem erro. Se você fizer isso, não tem lado ruim de se fazer algo assim, de se preocupar dessa maneira. Agora, existe o oposto. Se você só entregar o vídeo, ele não atingiu o resultado que ele esperava, ele possivelmente não vai mais fazer vídeo com você porque ele gastou um dinheiro e não atingiu, ele vai achar que é o vídeo, né? Ah, não, esse vídeo não funcionou ou fazer vídeo não funciona, tá? Ele vai pensar nisso e deu. E você vai ficar sem trabalho, sem indicação, sem continuidade, tá? Então, eu indico muito, eu faço isso depois que eu tive essa virada de chave e perceber que isso realmente mudava o jogo, tanto para mim quanto para os clientes, tá? Não faço nenhum projeto diferente. É isso, pessoal. Pensem além do vídeo. Não seja apenas um fazedor de vídeos. E se você, né, videomaker, filmaker, dono de produtora, tem muita dificuldade ainda de entender esses conceitos, de ter realmente uma empresa sólida, um negócio no audiovisual sólido que todo mês está faturando, com processos de prospecção de clientes novos rodando 24 horas por dia, saber o que entregar para os clientes, precificar, fazer uma oferta boa, ter contatos, network para você cada vez crescer mais. Se você ainda está tendo essa dificuldade, eu quero te falar que eu tenho uma mentoria onde eu estruturo um plano de ação para você executar no seu negócio e conseguir faturar mais, ter um crescimento sustentável e sólido no audiovisual. Então, se você tiver interesse, tá? Tem aqui uma aplicação, tá? Um formulário para você preencher, tá? Não é uma garantia que você vai conseguir essa vaga, mas tenta aí que eu vou analisar um por um e caso você seja selecionado, a gente vai fazer um ótimo negócio junto e você vai ganhar mais dinheiro no audiovisual. Está aqui no primeiro link da descrição, então, se você tiver interesse, clica aí para você saber mais. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida referente a isso, pode deixar nos comentários que a gente vai trocar uma ideia. Se tiver uma sugestão para o próximo vídeo, deixa aí nos comentários também. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e até o próximo vídeo.